Está no ar diretamente da Estúdio A Santa Catarina, mais um programa Estúdio A Music, nossos patrocinadores Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abri a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vale acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando Nos caminhos dessa vida muito espinho eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada o menino eu não avistei Abiei no meu cavalo num manchinho ou beira-chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão Quem matou o meu filhinho foi o boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando a viagem A cruzinha do estradão o pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu gado estoure e eu precise ir atrás Neste pedaço de chão, perra, que eu não foco mais Muito bem amigos, estamos chegando mais um programa Estúdio A Music Hoje com a Heloísa Casagrande Diretamente de São Miguel do Oeste São José do Cedro Eu estava com essa ideia aqui Já foi corrigido, é ao vivo Então hoje, primeiro, primeiro programa Então com uma adolescente aqui na Estúdio A Com certeza o primeiro de muitos, né? A gente quer fazer Os pais dela estão aqui acompanhando, inclusive, né? Tudo certinho aí pra gente poder então fazer um programa E o pessoal de casa vão escutar muitos estilos de música hoje, então Boa noite a todos, compartilhem Aí podem assistir também pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook, né? Estúdio A, Santa Catarina, entra lá e compartilha E vamos escutar hoje a voz da Heloísa Então, tudo bem, Heloísa? Tudo bem, boa noite pra todos que estão assistindo Isso aí, que bacana Vamos fazer mais uma musiquinha? Pode ser? Pode ser O pessoal que está chegando Heloísa Casagrande aí Pequeno, vamos dizer assim, pequenos talentos A gente vai começar a apresentar aqui no nosso programa Se Deus quiser, né? É com você, solta a voz A música que eu vou tocar é Estrelinha, do Di Paulo e Paulinho Enxugue esse rosto E venha aqui fora como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalume Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo, mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo aqui de longe Tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto E venha aqui fora como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalume Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo Te beijo, mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Da minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto Enxugue esse rosto Pessoal Não sei se vocês Na cidade de todo mundo que tá assistindo Aí nos acompanhando Tá chovendo Mas aqui em Itapiranga Veio aquela chuva abençoada Muito bom, muito bom mesmo Nossos amigos aí Vamos falar um pouquinho Dos nossos patrocinadores O pessoal da Rap Decorações Meu amigo Marcelo e a Gismarri Obrigado pela parceria de sempre E pra quem quiser deixar sua casa Mais aconchegante aí Tudo em móveis Cadeiras, mesas Poltronas Bidês, balcão Aí você encontra tudo na Rap Decorações E também toda a linha de vestuário aí Pra suas crianças Pros pequenos Chega lá Em frente ao correio Aqui em Itapiranga Então você encontra a Rap Decoração Também nossos amigos da TBS Centro Automotivo E agora aí com máquina De troca de óleo De câmbio automático Pra quem quiser levar o seu veículo lá Você que tem um veículo de câmbio automático Leva na TBS Centro Automotivo O melhor atendimento A melhor qualidade aí Você encontra na TBS E também trabalha aí com Instalações Não, instalações, perdão Sistemas de airbag, né? Olha aí Instalando airbag Corrigir Revisão, geometria, balanceamento Injeção eletrônica Toda essa linha que você precisar Fazer uma revisão no seu veículo Chega lá TBS Centro Automotivo Eu vou pedir Vou fazer umas perguntinhas aqui agora pra minha amiga Casa Grande Posso chamar? Mãe, permite? Pode Chique, muito legal Obrigado por ter aceitado o convite Vocês também Ter se deslocado hoje aqui, né? Até Itapiranga Aqui no nosso estúdio Pra apresentar essa moça aqui Muito bacana mesmo Me diga uma coisa Com quantos anos você começou a cantar? O que você Ou seu pai Sua mãe Viram que você Tinha o dom E gostava da música? Eu comecei lá pelos meus Quatro anos Quando meu irmão nasceu, né? Que A minha mãe não podia mais contar a história Então ela começou a cantar E a primeira música que eu toquei Que foi o Menino da Porteira Foi a primeira música que eu decorei Isso aí Menino da Porteira Pra quem Raramente hoje em dia uma criança vai Vai tirar Querer cantar Menino da Porteira, né? Existem tantas outras músicas aí Tantos outros estilos Mas Me diga uma coisa Violão Você toca mais algum instrumento? Ou só o violão? Conta aí pro pessoal de casa Eu toco também o ukulele Que depois eu vou trazer uma música também E toco o violino Que hoje ficou em casa Multistrumentista, né? Que bacana Eu acredito que o pessoal de São Miguel do Espe Esteja assistindo aí Nossos amigos aí do Águas Nativas, né? Rafa, Celi e a Júlia Todo mundo aí Eu acredito que estão, né? Vamos ver um comentário Daqui a pouquinho eles mandam um oi pra gente aqui Vamos de música? Vamos Quer oferecer pra alguém? Fica à vontade O programa é teu, assim É teu o programa Você manda abraço Manda alô Pro pai, pra avó, pra mãe, pra tia Claro Essa música Então eu vou dedicar A Aos meus avós Todos os meus avós Que é Alô do Chitãozinho Chororó Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei e esse sonho inventei pra te ouvir Que pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei e esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade De você Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade De você Estou morrendo de saudade De você Heloísa, vamos fazer mais uma? Vamos, claro Olha, pessoal Pessoal que tá em casa Mandar um abraço aí pro pessoal do Mato Grosso Fiquei sabendo aí que tem gente do Mato Grosso Familiares aí da Heloísa O nosso amigo Tio Roque, né? O Tio Roque tá assistindo aí Essa moça Então, pra quem não conhece Heloísa Casagrande aí De São José do Cedro É isso aí O que que sai agora? Sertaneja Agora vai ser uma música Do Expresso Rural Certos Amigos Isso aí, pra quem quiser Depois da pandemia Quando voltar aos eventos aí A Heloísa aí faz Abertura Faz, digamos assim Recepção Informaturas Casamentos Ela usa aí Posso Vou divulgar Não vou deixar ela falar Eu gosto de falar um pouquinho só Pra quem quiser contratar aí Entre em contato com os pais, né? Ih, mas ela tem um repertório Variadíssimo Ela tem vários playbacks aqui Mas hoje ela veio pra mostrar O trabalho dela Que ela faz com instrumento mesmo Violão, ukulele Ela vai vir numa próxima aqui Pra mostrar o que ela sabe fazer Com violino também, né? Que a mãe dela já falou E como ela comentou também Então a gente vai Daqui uns dias a gente vai fazer O repeteco, né? E ela vem pra mostrar O trabalho dela assim Nessa parte também Quer mandar essa música pra alguém? Pros meus amigos, né? Pra todo mundo que me apoia Que me ajuda E os amigos da mãe Olha aí Show de bola Solta a voz Heloísa Casa Grande Quando esse trem de alegria Vai à vida da gente Sempre que estás O mais perto É o nosso coração Difícil se saber na hora O que a gente sente Se certos amigos nos mostram Que o mundo ainda é bom Saber Que tendo você do meu lado Me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto Pegar tua mão Se cada estrela no céu É um amigo na terra A força do acaso Do encontro É uma constelação Lumear De que planeta você é Eu faço o que você quiser Em troca do teu amor Posso te dar o que eu sou Amigo é um cobertor Guardado de estrelas De estrelas Constelação, nave louca A vida é pouca E o que vale a se querer Constelação, nave louca A vida é pouca E o que vale a se querer Mais e mais e mais E papapararara Papaparara Papapararara 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 Quando esse trem de alegria Vara a vida da gente Sempre que a estação mais perto É o nosso coração Difícil se saber na hora O que a gente sente Se certos amigos nos mostram Que o mundo ainda é bom Por saber Que tendo vocês do meu lado Me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto Pegar tua mão Se cada estrela no céu É um amigo na terra A força da casa e do encontro É uma constelação Me há E que planeta você é Eu faço o que você quiser Em troca do teu amor Posso te dar o que eu sou Amigo é um cobertor Hordado de estrelas De estrelas De estrelas Constelação Nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Constelação Nave louca A vida é pouca A vida é pouca E o que vale é se querer Mais e mais e mais e O apresentador sumiu do programa A gente estava só conversando ali um pouquinho Mas agora rapidinho aí Vou chamar os nossos Um parceiro nosso aqui A Texan Energia Solar Tem um recadinho pra vocês Você já pensou em economizar 95% Da sua conta de luz Da sua casa, empresa ou agronegócio? Conheça a Texan Energia Solar E saiba como isso é possível A Texan é uma empresa de Itapiranga, Santa Catarina Focada no desenvolvimento de projetos E instalação de energia solar A Texan trabalha com o que há de melhor no segmento Com rigoroso padrão de qualidade Confiabilidade e assistência técnica garantida Com o sistema da Texan instalado em sua casa Além de valorizar seu imóvel E reduzir os gastos de energia Você estará contribuindo para um futuro sustentável do planeta Quer saber como pagar menos energia na sua casa ou propriedade? Entre em contato com nossa equipe Teremos o prazer em atendê-los Texan, a porta de acesso à energia limpa e renovável É isso aí amigos! Texan Energia Solar aí pra você que quer economizar Até 95% da sua fatura aí no final do mês Chega lá e fala com o Marcio e toda a sua equipe E você vai ser bem atendido E também nossos amigos da Elétrica Bisolo Um grande abraço aí pro meu amigo Bisolo Toda a sua equipe também Qualidade e serviço top é na Elétrica Bisolo aí Trabalha com instalações elétricas e hidráulica Climatização também pra você que quiser Instalar o seu ar-condicionado aí Chama Elétrica Bisolo Que eles vão fazer um ótimo serviço Melhor acabamento também você encontra na Elétrica Bisolo Tem venda de duchas, torneiras Torneiras elétricas né Completa loja de materiais elétricos Fios, cabos, tomadas Você encontra tudo na Elétrica Bisolo E em novo endereço na rua São Jacó 144, Elétrica Bisolo Um grande abraço e obrigado pela parceria Pessoal que quer fazer a instalação aí Um orçamento Você que vai construir Chega lá na Elétrica Bisolo e faça o orçamento Que eu acredito que vai ser o melhor da cidade Também nossos amigos aqui Bebidas Esplendor Nosso amigo Ico Um grande abraço pra vocês Pessoal Toda loja multimarcas de bebidas Então chega lá na Bebidas Esplendor Fala com nosso amigo Ico e toda a sua equipe aí Que vão atender você Sempre com aquela cordialidade muito legal E DeLazare Comunicação Visual né Tudo em Comunicação Visual Nossos parceiros aí Pra você que quer fazer banners outdoor Logos, cartões de visita Placas refletivas Chega lá e confira Qualidade O melhor preço É DeLazare Comunicação Visual Eu vou fazer um desafio aqui Pra Heloísa né Eu vi que tem gente assistindo aqui O meu vizinho Milton E ele gosta de uma música Acho que tem bastante gente que gosta dessa música né Então mas eu vou oferecer aí pro meu vizinho Milton Também Sempre tá acompanhando a gente Sai beijinho doce Sai beijinho doce Olha aí ó Então vamos Pessoal Agora vocês em casa Fecha o olho E lembra daquele baile de casal Daquela festa de domingo assim Quando os caras começam a tocar Que beijinho doce Só não vale chorar Heloísa Casagrande é contigo Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado Suspira dobrado Que amor sem fim Coração Coração que manda Quando a gente ama Se estou junto dela Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado Suspira dobrado Que amor sem fim É isso aí Eu tava vendo aqui O pessoal tá pedindo Meu amigo Alexandre Veste Aqui de São João do Oeste Tiveram ele e o Remijo Aqui no programa E ele pediu Boa noite amigão Toca algo do tipo aí De Paulo e Paulino Saiu estrelinha antes Então essa foi pra ti Meu amigo Alexandre Também Cristiano Schneider Aí Marinês Schneider Estão acompanhando Parabéns Rafael Melrer Mas olha aqui Abraço Gels e Luisa Isso aí O Rafa Estão acompanhando Matias Francisco dos Santos Também já estiveram aqui No nosso programa Um grande abraço A Vivian Correia Você conhece? Conheço É muito linda essa música Foi antes Mas todas elas são lindas Música Tudo é show de bola Sally Melrer Também aqui Oi Oiê Boa noite galera Sucesso Elô Brilha menina Que bacana A Viviane também Sempre nos encantando Aqui Ru emocionante Vivian Correia Iva Cibizolo Assistindo SMO Parabéns A garota é show Olha aí o pessoal Compartilhando E vamos lembrar aqui também Pessoal Pra quem quer acompanhar Estúdio A Santa Catarina Pelo Youtube Pelo Instagram E no Facebook Pra quem quer assistir Pelo Youtube Aí você pode Colocar na sua TV Full HD A gente tá transmitindo aqui Você pode assistir Na telona Vão ver nós Mais bonito ainda A gente sempre fica Mais bonito Quando é Full HD Fica mais bonito O problema da pandemia Agora aqui Não sei se o pessoal De casa também Tá sofrendo isso Mas eu estive conversando Com o pai da Heloisa E ele também Não sabe se é o O tipo assim O sabão em pó Que tá causando Algum problema Na roupa dele Ou o que que tá acontecendo As coisas parecem Tá diminuindo Tá que nem lá em casa Tá igual A mesma situação Né É isso aí Gente boa Mandar um abraço Pro pessoal do Rio Grande do Sul Que tá assistindo Aí que tá acompanhando Também aqui Deixa eu ver Vamos passando Vamos passando Ivonete Lebens Linda Helô Olha aí Salete Risotto Também Maravilhosa Quem que é? A vovó Pode mandar Eu se eu vou falando Aqui você pode dizer A tia, a tia, o vovó Fica à vontade Roque de Lavete Boa noite Estou assistindo Esse é o rock lá do Mato Grosso Mas olha Chegamos longe Show de bola Depois mandamos mais uns abraços aqui Se a mãe ou o pai tiver alguma anotaçãozinha Me passa aqui que a gente fala E me diga Como é? Nessa pandemia agora você tá ensaiando Continua fazendo aula Que eu sei que você faz aula com Os professores Rafael e a Célia aí, né? Toda a turma Como é que continua fazendo aula online Presencial Conta um pouquinho pro pessoal aí Então, desde que começou a pandemia A gente tentou não parar de ensaiar Mas aí foi tudo pro online, né? E agora, quando começou o ano Até teve umas duas aulas presenciais Só que não deu certo Acontece, acontece Olha aqui o pessoal de Chapecó Denis Hebert Um grande abraço, Denis Obrigado pela parceria também Jaque Santin Ela é maravilhosa Estamos aqui curtindo música boa A mãe da minha amiga É, que bacana Parabéns Aqui ó, parabéns Heloísa Carmen Caron Abraço da tia Carmen Caron Estou assistindo Olha aí Deixa eu ver mais um recadinho Que chegou aqui pra mim O pessoal Ah, e o pessoal que tá acompanhando aqui Tem mais uma opção Agora Aqui embaixo Se você ver abaixo do vídeo Você pode dar uma estrelinha aí Pra quem quiser apoiar O Estúdio A Santa Catarina, né? Clica na estrelinha aí Você vai estar ajudando a nós aqui Pra poder transmitir Cada dia Um artista diferente E pra gente manter o programa no ar aí Beleza, amigos? Vamos fazer mais uma? Vamos Tem uma música do Leandro e Leonardo Eu acho que é no dia que eu saí de casa Você sabe ela? Claro que sei Podemos tocar Olha aí, que bacana Então essa daqui eu quero oferecer Pra todos os amigos aqui de Itapiranga Na voz da Heloísa Casagrande Solta a voz No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar É isso aí, música muito bonita E também o pessoal de São Miguel que está acompanhando aí Dani Scariotti, pessoal Antônio Noz Pessoal do Paraná Olha aí, Nilmar Casagrande, você conhece? É o meu Dindo Isso aí, família Muito importante O apoio da família, muito legal Às vezes eu faço umas brincadeiras aqui Quando eu vou tocar Eu levo dois primos meus sempre no barzinho Sabe por quê? Se a música não está agradando muito assim Mas no final de cada música Eles aplaudem e a subir Tem que ter alguém para animar Família, família Deixa eu te ajudar aqui A gente está ao vivo Opa, acho que vai chegar a música aí do ukulele Pessoal de casa Vai acompanhando aí Vai compartilhando Eloísa Casagrande hoje aqui se apresentando Primeira vez Vamos dizer assim Primeira criança Posso? Liberdade Ela vai fazer Ela tem 12 aninhos Então ainda criança, adolescente Que a gente está trazendo aqui Muito legal E vamos trazer mais Que a gente tem um leque de opções aqui Na nossa região Na cidade Aqui de Itapiranga, inclusive Muitos cantores e cantoras A gente quer trazer aqui para o programa Também aqui, deixa eu ver Célia Osmari Toigo Um abraço a toda a família Que não medem esforços para apoiar a Eloísa É verdade Isso aí Liz Lauschner Que orgulho essa mocinha Clécio Rosa Bom demais Tânia Gasperin Santos Parabéns Canta muito, linda Tiago Casanova Abraços, beijos Muito orgulho dessa baixinha Assistindo aqui de Guaraciaba Quer mandar um abraço? Pode ficar à vontade Quero Abraço, Tiago Estou com saudades Olha minha mãezinha aqui também Querida minha mãe Acompanhando sempre Muito linda esta música Parabéns Ela gostou Essa última que você cantou aí Carlos Siqueira Manda um salve aí Salve para todo mundo É isso aí Então Eloísa hoje pela primeira vez Na televisão Quase Quase rede globo Quase 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 Mas que bacana O que vai fazer agora Então para a gente Para o pessoal de casa Agora eu vou tocar O nosso santo bateu No ukulele Isso aí Então pessoal do Rio Grande do Sul Ordalino do Santos Meu primo aí Valdor Aynem também Um grande abraço Pessoal aí Juliana Moraes Essa menina é um sucesso Parabéns Aqui deixa eu ver Ângela Cristina Brach Parabéns Linda Eloísa E parabéns A sua mãe maravilhosa Que tanto te apoia Olha aí que bacana Então O nosso santo bateu Com Eloísa Casa Grande Às vezes acho que devia Te dizer mais vezes Que te amo e que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite Vem morar aqui Aqui Vem Tem gente que chega E muda os planos da gente E que faz a nossa vida Caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E o fim nem precisa rimar Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O laia É isso aí, eu fui buscar uma listinha Aí ó, o pessoal da família Balbinote, tia Vanessa, a tia Vânia Dinda, Zadri, Inati E também o Mano Tel, né? O Mano Tel que ficou em casa, né? Não sozinho, com certeza não, né? Ele tá com o vovô Ficou com o vovô e com a vovó Também, gente querida Vamos falar aqui mais um pouquinho Dos nossos patrocinadores Nossos amigos da Chico Automóveis É isso aí, Chico Automóveis É a galera aí Muito bacana Pra quem quiser trocar seu carro Seu veículo Chega na Chico Automóveis Aí você que tá pensando em trocar de carro Novo, seminovo Na verdade lá no Chico Você vai encontrar carros seminovos Da melhor procedência Com pneus bons Motor Tudo Você chega lá Confiança Chico Automóveis Você pode também acompanhá-los Nas redes sociais aí Instagram, Facebook Chama Chega lá Arroba Chico Automóveis E você acompanha pelo Instagram E também Se quiser comprar um veículo Você pode escolher a cidade Que você vai comprar Pode ser em Frederico Westphalen Pode ser aqui em Itapiranga São João do Oeste E Purão do Oeste Então Você chega Tem opções Mil e uma opções aí O atendimento Nota 10 também Uma equipe muito qualificada Chico Automóveis Obrigado pela parceria E vamos ouvir aqui o recadinho Dos nossos amigos da Ecos Tecnologia Ecos Tecnologia Empresa situada na rua do comércio Ao lado do escritório Oeste Trabalha com toda a linha de Informática Automação comercial Suprimentos Sistemas Certificação digital Assistência técnica de computadores Materiais de escritório Linha menu Móveis para escritórios Cadeiras profissionais Cavalete Instrumentos musicais Faça uma visita E confira as novidades É isso aí pessoal de casa Que está nos acompanhando Heloísa Casa Grande Hoje Pela primeira vez Aqui nos estúdios No estúdio Da Estúdio A Santa Catarina Os estúdios da Rede Globo Quase Quase Daqui uns dias O VAR vai fazer mais um pedacinho Aqui Nosso diretor geral Aqui Ele quer fazer mais um Mais um É novidade São novidades Novidades Pessoal que está nos acompanhando Rio Grande do Sul Um grande abraço Paraná Mato Grosso Santa Catarina Todo mundo que está nos assistindo E agora O que você vai cantar aqui Eu não vou cantar Eu só apresento Eu vou tocar uma música Que eu vou dedicar Para os meus professores É de Paulista para Gaúcho Do Folclore Nativo Aí Solta a voz Esses campos Só fazem pensar O quanto é bom viver aqui Meus cavalos correm Nessas bandas Leves e soltos Como os seus Tuas rendas fazem Que eu me renda A essas milongas Que eu vi Nessa terra brota O amor profundo E a semente Vem de Deus E é tão difícil Voltar Mas sei que as flores Não saem do lugar Nem a que eu tirei De ti Cruze as terras Fronteiras do mar Fora dos galpões Não vai deixar De ser quem és Mas se o tempo Passa lento Em cantos Do Brasil Que não conheceu Mostre um canto Seu Esses campos Só fazem pensar O quanto é bom viver aqui Meus cavalos Correm Nessas bandas Leves e soltos Como os seus Tuas rendas Fazem que eu me renda A essas milongas Que eu vi Nessa terra Brota o amor profundo Que a semente Vem de Deus E é tão difícil Voltar Mas sei que as flores Não saem do lugar Nem a que eu tirei De ti Cruze as terras As fronteiras Do mar Fora dos galpões Não vai deixar De ser quem és Mas se o tempo Passa lento Em cantos Do Brasil Que não conheceu Mostre um canto Do seu Muito bem Obrigada Isso aí E o pessoal Aqui tem Tem um Tem um moço Aqui que falou assim Carlos Siqueira Queremos o violino Também O violino Dessa vez Ficou em casa Vai ficar Devendo O violino Hoje Mas vai ter Uma próxima oportunidade Com certeza Vivian Correia Mandou 50 estrelas Obrigado pela parceria Pessoal de casa Que quiser apoiar O Estúdio A Santa Catarina Tem mais essa opção Você tem os comentários Pode curtir Pode mandar estrelinhas Pessoal de casa Fica à vontade Rudinei Dalpiaz Botou parabéns Muito show Boa noite Marisa Martinelli São José dos Cedros Estamos na escuta Aqui Adriana Casagrande Botou uns coraçõezinhos Para você Adriana Minha Dinda Olha aí Que bacana Vamos conversar um pouquinho Me diga uma coisa Você cantou assim Já fiquei sabendo Mas eu quero que você Conte para o pessoal de casa Como você começou nos festivais Agora você pode ficar bem à vontade Pode falar bastante Sem pontos Assim a questão Quando você começou Com quantos anos você cantou o primeiro Você já tirou o primeiro Segundo lugar Terceiro Conta para o pessoal de casa Fica à vontade O programa é teu Com sete anos A mãe falou Que eu ganhei o primeiro lugar Num festival do Cedro Só que a minha primeira apresentação Foi no Casal Girassol E eu cantei no dia que eu saí de casa Depois disso Daí eu comecei a me apresentar mais E buscar a ajuda da Proficelli Para Aprimorar Os meus talentos E Aí quando eu comecei nos festivais Eu não parei Eu já participei de alguns Cada um uma experiência diferente Com certeza E me diz uma coisa Você cantou festivais regionais Ou você já saiu fora Digamos Paraná Mais longe Um pouquinho mais longe Mato Grosso Na verdade Eu já participei De outros festivais Mas só em Santa Catarina mesmo Isso aí E aqui ó Tem pessoal pedindo Andréia Graza Eu pedi o Elô canta uma internacional Vai sair uma internacional? Vai ter Vai ter sim Vai ter Viu? Fiquem ligadinhos Fiquem ligadinhos Que vai ter Hoje Primeiro programa E o primeiro programa dela também Pouquinho tímida Mas ela já Tá se soltando aí Que bacana Sempre Tudo a primeira vez Tem sempre Pessoal aí Que quiser dar mais Umas estrelinhas aqui Para o programa Umas estrelinhas aqui Para a Heloísa Vamos fazer mais uma? Vamos Vou aproveitar Eu quero fazer ela cantar bastante Para cada dia Ficar melhor a voz Então Vamos lá Vamos de música Quer mandar essa Para alguém especial? Não Essa não Vou dedicar a ninguém Manda para o André Que está cuidando Da equipe técnica Solta a voz Essa música é Anitta Garibaldi Na beira da praia Na longínqua Itália Anitta contempla As ondas do mar A mão poderosa De um louro pirata Levou-a pra longe Da terra natal Anitta morena Da pele macia Amante de noite Soldado de dia Um filho no braço No outro No outro um fuzil Um filho no braço No outro um fuzil Guerreira Farrapa Guerreira Uruguaia Guerreira Italiana Rolando na cama Guerreira Farrapa Guerreira Uruguaia Nos braços de um homem Com cheiro de mar Com cheiro de mar Anitta morena Da pele macia Amante de noite Soldado de dia Um filho no braço No outro um fuzil Um filho no braço No outro um fuzil Anitta menina Da verde laguna Mulher Farrapilha Legaste tua fibra Fizestes tuas filhas A todas mulheres A todas mulheres Mulheres Do sol do Brasil Anitta morena Da pele macia Amante de noite Soldado de dia Um filho no braço No outro um fuzil Um filho no braço No outro um fuzil Um filho no braço No outro um fuzil Fuzil Vamos aproveitar o gancho aí Uma linda música E essa então é a homenagem Vou pegar o gancho aqui Homenagem então do Estúdio A Da Heloísa Casagrande E aí pra todas as mulheres Que segunda-feira É dia das mulheres Então Essa música é dedicada A todas as mulheres Do Brasil aí E me diga O violino Com Quanto tempo que você Tá praticando Já quanto Ele não Não veio junto Mas você pode falar um pouquinho Né Muitas músicas Você já toca Acompanha A minha história No violino Ela Tinha aulas No Lá no Cedro E Pelo começo Meus pais Não queriam me inscrever Aí eu insisti Eles foram lá E me inscreveram Aí eu comecei Acho que mais ou menos Uns três anos Com a Letícia Sanzovo Que é até agora Minha professora de violino Olha aí Só que tem todo um porém Pra quem tá em casa Pra né Eu também tive Passei por essa fase Dos pais Ter as vezes A questão de De botar numa aula O filho as vezes quer Ele quer naquela hora E depois não vai E tal Mas tem um porém maior Você tem que comprar Um instrumento Você vai ter que comprar O instrumento Pra poder acompanhar Pra ele poder praticar em casa Senão não vale Não vai ter Digamos assim Você vai na aula lá Você praticou Na terça-feira E depois você não vai Ter instrumento Durante a semana Então é preciso Você também ter E um violino Hoje Você vai comprar Um violino bom O pai hoje E a mamãe Estão aqui do lado Então hoje Se torna Tudo mais pesado Também Tem todos os detalhes Mas enfim Não é o caso Mas foi legal Isso um incentivo Muito bacana Um violino Muito legal Isso aí Aqui em Itapiranga Também temos Aulas de música Aqui tem Algumas turmas Que tem O pessoal Tem o instrumento Do município Mesmo É um incentivo Bacana Acho que todos os municípios Deveriam Aderir Incentivar Até mais Fomentar mais Esse lado musical Lógico Não hoje Que não tem como As crianças Irem Presencial Para ter aula E ensinar Online Instrumento É complicado Para quem não tem noção É complicado Então Vamos deixar voltar Depois Vai se tornar Tudo mais fácil Eu quero agora Que você canta Umas duas Para o pessoal De casa Pode ser Internacional Que você Programa é teu Olha o pessoal Aqui está elogiando Silvana Roden Colocou aqui Que voz linda Eloni Freita Da Cruz Que menina maravilhosa Olha aí Olha aqui Salete risoto Muito linda Essa música Anitta Morena Muito obrigada É isso aí O que que sai agora? Agora eu vou tocar América América E Like a Stone Opa Para quem pediu Música Internacional Está saindo então Solta a voz Pode falar O América América Ele É Que eu participei Do Fest Itália Por Eu participei Três anos Nos dois primeiros Eu não ganhei nada Mas no último Que eu participei Agora eu ganhei O terceiro Lugar E o primeiro Em Voto Popular Que chique Vamos aplaudir Show de bola É isso aí Participando É que nem a gente diz Eu cantei Alguns festivais aí Eu participei deles Não saí Vencedor Mas a bagagem Que você carrega O aprendizado É muito bom Muito grande Solta a voz Música de encerramento Que não evapore E nela América Nós se amou a riva Mérica, América, América Coça as aralas da América Mérica, América, América Bel maçolino de fior E nela América Nós se amou a riva Não haviam trovado Né palha e né fieno Há dormido no nudo terreno Come le bestie Aviam e riposar Mérica, América, América Coça as aralas da América Mérica, América, América Un bel maçolino de fior E l'América L'é lunga E l'é larga L'é secundata Dai monti, dai piani E com a indústria Dei nostri italiani Ambiam formato Paesi e città Mérica, América, América Coça as aralas da América Mérica, América, América Un bel maçolino de fior Mérica, América, América Coça as aralas da América Mérica, América, América O bel maçolino de fior Mérica, América Eu já dancei algumas vezes essa música aí nos bailes Eu acho que sim Me diga, Heloísa Você vai fazer agora aquela internacional, né? Pessoal, a gente está chegando quase no finzinho do nosso programa Eu quero agradecer de coração a todos que nos acompanham Que estão aí ligadinhos com a gente toda quinta-feira Então, no Estúdio A Music, né? No nosso programa Quero agradecer de coração Então, vocês podem acompanhar mais uma vez Pelo YouTube, né? Ou pelo Instagram Ou pelo Facebook também Então, vou parar de falar aqui Vou deixar nossa amiga Heloísa fazer Faz duas musiquinhas Aí a gente vem dar um tchauzinho pro pessoal Depois você termina com aquela música Fica à vontade Quer mandar pra alguém? Essa música Eu vou dedicar a minha professora de inglês Que é a Isabel Ela sempre me ajuda E me corrige quando precisa E eu gosto muito dela Música Música Eu confesso Eu confesso Eu estava perdida Em um livro Música 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 Agora eu vou tocar Angels Like You Música 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 Estou esperando por mim Toda palavra e alegria Não me chamam de nome Só um beijo O mais que você dá O mais que eu preciso Todo mundo diz Eu vou ficar feliz Quando se sente certo Eu sei que você está errado para mim Será que você nunca se encontrou no dia em que eu moro Eu vou te levar para os seus negros Porque dizem que a misericórdia ama a companhia Não é sua culpa, eu vou ruinar tudo Não é sua culpa, eu vou manter o que você precisa Os anjos como você podem voar por mim Eu sou o que eles disseram que eu vou ser Lá, lá, lá Eu sou o que eles disseram que eu vou ser Eu vou te dar lentamente E me dizer goodbye Antes de você irá Só mais uma vez Take off your clothes Pretend that it's fine A little more hood won't kill you tonight My mama says you don't look happy Close your eyes I know that you're wrong for me Gonna wish we never met Until the day I leave I brought you down to your knees Cause they say that misery loves company It's not your fault I'll ruin everything It is not your fault I keep you what you need Baby angels like you can fly downhill with me I'm everything they said I will be Oh, 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 oh É isso. As últimas cinco palavras que ela cantou, eu quase entendi, o resto não entendi nada. Pessoal de casa, Heloísa Casagrande hoje aqui então, um abraço para o pessoal de São José do Cedro aí que está acompanhando em peso. Eu estava olhando os comentários aqui, muito, muito legal mesmo. E agradecer ao pessoal aí que mandou as estrelinhas aí, continue nos apoiando e a gente vai levando sempre música boa para todos. Quero agradecer, Heloísa, muito obrigado por ter vindo aqui mostrar o teu trabalho. E você ficou devendo então o violino. Sim. O pessoal de casa aí. Então, mas vamos ter uma próxima com certeza, né? A gente vai estar trazendo aí. Daí ela vai vir com uma, digamos assim, um set novo. Ela vai vir com os playbacks, ela vai fazer uma apresentação, mostrar os dois estilos... Diferente. Exatamente. Os dois estilos de trabalho que ela tem aí para divulgar. Quer mandar um abraço? Quer agradecer? Fica à vontade. Quero mandar um abraço para o pessoal da padaria. Não porque eu fui obrigada, mas porque, senão eles ficam me xingando depois. E aí eu não ganho comida. Isso aí, é importante. Ainda mais na padaria, né? Coisa boa. Tem docinho, tem gulusei, mas lá tem que mandar. Eu também quero mandar um abraço para o pessoal da padaria, quando eu passar em São José do Cedro, né? Eu já vou garantir um pedacinho. Tu divide comigo? De vida. Então tá certo. E eu também quero mandar um abraço aos meus amigos, que sempre me apoiam. Aos amigos da mãe, a minha família, todos os meus tios, tias, meus dindos. E eu quero pedir para me seguir nas redes sociais. O Instagram é eloisacasagrande.oficial e o Facebook é eloisacasagrande. E eu também tenho um canal no YouTube, que sempre posto vídeo lá cantando, que é eloisacasagrande. É isso aí. Obrigado aos pais por terem também trazido ela até aqui, né? Devido a algumas, não digo empecilhos, algumas restrições, né? Então, por ser de menor, então tudo mais. Mas muito obrigado. Obrigado, Heloísa. Obrigado ao pessoal de casa. Fiquem com Deus. A dona Dolacy, shows a mãe do nosso apresentador, Gustavo, aí, também comentou aqui. Deixa eu achar, meu Deus do céu. Vamos achar aqui. Ela comentou que essa menina, se não me engano, vai longe. Eu perdi os comentários aqui. Muito talentosa. Muito parabéns. Então, pessoal de casa, obrigado, fiquem com Deus e até semana que vem. Teremos aqui no nosso programa, nosso amigo Eduardo Gustavo de São Miguel do Oeste, aí. Vai estar trazendo seus amigos para fazer um som aqui. Então, fiquem ligadinhos aí. E a saideira, então, com a nossa amiga Heloísa Casagrande. Essa música é muito linda. É uma letra que faz pensar. O nome dela é Tem que Sorrir e é do Jorge Matheus. Não reclame de barriga cheia Porque no fundo isso atrapalha Positividade na cabeça Amor e fé precisa de mais nada O amor está em todo lugar A gente morre e fica tudo aí E desse mundo não se leva nada Tem que sorrir Com dinheiro ou sem A maior riqueza seja tem A gente morre e fica tudo aí E desse mundo não se leva nada Quem planta amor vai colher o bem Diga eu te amo pra alguém Diga eu te amo pra alguém Diga eu te amo pra alguém Não reclame de barriga cheia Porque no fundo isso atrapalha Positividade na cabeça Positividade na cabeça Amor e fé precisa de mais nada O amor está em todo lugar No aberto de mão No aberto de mão Uma declaração No fundo do coração A gente morre e fé precisa de mais nada A gente morre e fica tudo aí E desse mundo não se leva nada Tem que sorrir Com dinheiro ou sem A maior riqueza seja tem A gente morre e fica tudo aí E desse mundo não se leva nada Quem planta amor vai colher o bem Diga eu te amo pra alguém A gente morre e fica tudo aí E desse mundo não se leva nada Quem planta amor vai colher o bem Diga eu te amo pra alguém Diga eu te amo pra alguém Diga eu te amo pra alguém Muito obrigada Diga eu te amo pra alguém 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 E aí